Fala galera, estou aqui com o xiaomi redmi 9a Como vocês podem ver né, vou mostrar para vocês que o carregador dele padrão é muito grande, os conectores Aqui ó, maior do que o normal né Vou mostrar para vocês aqui que ele não entra na tomada né Aqui pessoal ó, deixa eu ver se dá para, é muito maior do que os buraquinhos da tomada aqui ó Não entra de jeito nenhum ó Não vai nem a pau Qual é a, ó aqui ó, se botar vai colocar a tomada né Vou mostrar a solução para vocês aqui Aí pessoal, a solução A solução é essa aqui ó, para resolver os problemas, você tem que ter um adaptadorzinho ó Você tem que ter um adaptador Para conectar aqui ó O meu está enferrujado, mas vai servir como exemplo aqui ó Besteira isso aqui ó Ele está meio velhinho, mas só para assistir o exemplo do vídeo aqui ó Vai ter que adaptar esse adaptador aqui ó Encaixou Bonitinho, encaixadinho Eu vou usar como exemplo esse cabo aqui, ele não é original da Xiaomi Mas ele vai servir, o original dele está ali, mas eu vou usar aqui Esse que está mais perto, vai ser esse aqui mesmo Vamos até a tomada aqui, mostrar que funciona mesmo Vou ver se funciona né Vou conectar logo ó No conector do Xiaomi né E essa parte vai para a tomada agora aqui Vamos parar outra etapa agora, ver se vai dar certo Tô aqui pessoal, de novo Agora para testar com o adaptador, naquela rotação adaptador né Eu vou conectar ver se vai dar certo Vou colocar o telefone aqui encostado E vou conectar agora para ver se carrega Aqui ó Carregando 100% ó Tá vendo que tá carregando? Ó Mostra para vocês que não é montagem aqui carregando ó O cabozinho aqui Tá meio escuro, mas dá para ver aqui ó Conectado com o adaptadorzinho Essa é a solução dos seus problemas Usar adaptador nesse conector do Xiaomizinho Deixa eu ver se tá carregando ainda Ó carregando aqui ó Tá vendo que tá carregando? Pessoal o vídeo de hoje é esse Espero ter ajudado Agora estamos juntos Tchau Tchau